Boa tarde a todas e a todos Em nome da Eunice quero cumprimentar toda a mesa E agradecer realmente a Deus por estarmos aqui Porque acima de nós só Deus pode nos dar a força para continuar trabalhando E fazendo o que nós queremos fazer Vamos colocar aqui que é um momento de reflexão Eu estava aqui na hora que a Eunice falou Ela falou, passa um filme pelas nossas cabeças Na hora que ela estava falando, estava passando um filme na minha cabeça